Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Nick3000, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera Vou trazer um vídeo que eu vou jogar no modo clássico, mas vai ser eu no solo, jogando contra um squad Vamos ver no que vai dar isso, e eu já tinha um cachorro né, eu não fui cachorro no outro vídeo, mas eu tenho um cachorro aí e tal Vocês viram aí que eu tenho quase toda a nova roupa, só falta o cabelo, o cabelo eu não gostei muito né Não tô criticando quem gostou, mas não gostei muito daquele cabelo não, achei bem feio Mas vamos lá então Nesses dias, inclusive, eu vou mostrar isso daqui pra vocês Histórico Deixa eu ver, isso daqui foi há 12 horas atrás, então acho que foi ontem Eu matei 10 pessoas com 5 delas foram na cabeça Vamos lá, sem a auto-formação, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Bom galera, como vocês já podem ver, eu sou o primeiro aqui, tenho mais patinhas do que todo mundo E galera, eu acho muito difícil, alguém que tá me assistindo Pode ter alguém aí que tenha um sonho de jogar comigo, acho muito difícil Mas é isso aí, se tiver um sonho de jogar comigo, né Pode me adicionar aí, que a maioria das vezes eu aceito Só que pra mim, tentar aceitar ser bizarro Quando eu aceitar, você tem que mandar a hashtag sou inscrito, senão não tem como você aparecer em um vídeo ou qualquer coisa do tipo Vamos lá Eu costumo muito cair aqui nessas últimas partidas, eu tenho muito caído Estou caindo muito ali na Bima Zakti Strip Mas eu chamo de Bima Zakti Strip Bima Zakti Strip Bima Zakti Strip Esquece meu nome A gente só tá aqui pra jogar, não é mesmo? Então vamos lá Deixa eu já pular aqui É... Pra quem não... Pra quem é novo no canal aí Hum... Eu parei de postar vídeo, né Fiquei um tempo sem postar vídeo Aí depois Eu comecei a postar, né Porque assim, eu não tinha conteúdo pra postar Não sabia O que que postar, né E... Pra quem me acompanha Desde o começo, desde o meu primeiro vídeo Quem é mais das antigas Sabe que tipo assim Meu canal já tem um ano E acho que Uns dois, três meses E assim No meu canal Antigamente Eu Colocava muito vídeo assim É... O meu primeiro vídeo Inclusive Foi disso Uma foto minha que Meu tio Editou Né E meio que assim Ele editou e... Ele editou e eu falei assim Ah, ficou da hora Agora eu vou postar no meu canal Que assim É... Como eu expliquei num vídeo meu lá Falando Como é ser de youtuber Você acha que vai ser famoso Tira isso da cabeça Não vai dar muito certo Assiste o vídeo lá Que? Entendeu? Vamos lá então Deixa eu ver o que mais que eu tenho Tirar isso daqui Que eu não tô usando Não Quando eu não tô usando nada Eu tiro isso daqui Vamos ver Quem é a nossa primeira vítima Dessa vez parece que ninguém Que vai por aqui Irmão galera Porque ele quem falou Foi o meu pai Porque ele tá muito estressado E o trabalho Às vezes alguns dias seguidos Ele fica estressado Ou pá Já temos a nossa primeira vítima Qualquer coisa Eu tiro a 12 aqui Não jogo a 12 Não sei Deitei na cabeça dele Vamos ver Cadê ele? Deitei Tentei dar o cabo Deixa eu só descartar a munição Esperar o parceiro dele chegar Deixa ele ali Vamos entrar nisso aqui Ele tá ali Esperar O parceiro dele vindo Pronto Pronto Trouxe de ser Eu não vou ouvir Se eu ligo Não sei Mas Obrigado. Eu já deitei mais um. Vamos deixar ele ali. Columelinho de 200. Columelinho de 200. Nossa, estão lá embaixo. O cara tá lá. O cara vai tentar fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. E agora aguenta. Vou colocar o MP40. Vou colocar o MP40. Estão esperando ele virar ali. Eu não atirei no nada. Só para dar um sinal. Onde ele foi? Ele tava vindo na minha... Onde vai? Eu tô perdido. Cadê ele? O nosso cara tá ali na frente. Vamos lá. 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 Vamos ver se eu já levo ele para o saco também Para o saco Vou matar o que está aqui em baixo Nossa, que capa Cansei já Até Tem um outro nas costas Nossa, que saco Tem o meu lado, eu nem vi Tem medo de carregar É, nem preciso, mas eu vou colocar aqui porque eu quero terminar de pegar Mochila 3, capacete Colocar um silenciador É não, é mesmo que estou silenciado Vou colocar um adito Vou colocar um adito No nosso outro capo Pronto Esse cara é muito chato Esse cara já estava enchendo meu saco Já que foram 6, podei estar fazendo um boiá Dei acho que uns 2 capos até agora O que mais que eu tenho aqui Um tópico Também, até nunca se encontrasse Uma grose Eu uso uma grose Por enquanto, nem nada muito pesado Aí eu e mais Vamos ver É eu Mais um squad Uma du Não du Um du Tem um squad ali Tá com o squad, vai ser foda O cara tava de que, irmão? Nossa, o cara tava de Scar, parça Nem Scar, que o cara é bom, né? Nossa, podia ter feito um buiá nessa partida Vou chamar dois amigos pra ajudar Caramba, mano, tá um real esse daqui, velho 60% de bônus Caramba, mano, 50 reais eu ganhei Nesse caso eu vou dar uma pesquisada aí, uns 5 reais eu já comprei esse R$520 aqui Bom, vou dar uma olhada aí Quero já com... faço uma recarga aí, né? Ajudo... Com alguns inscritos, ou sei lá Não sei, mas vou tentar fazer essa recarga Um desconto, ok? Já tenho dado 80% de... Nossa, 80% é dinheiro pra caramba Que eu não vou gastar menos Um desconto eu vou gastar menos O que eu acho? E aí Galera, vou tentar gastar 5 reais em recarga Porque com aquilo ali Eu vou ter mais ou menos uns 600 e alguma coisa Bom, vamos lá, caio de novo na Bipass Trip Acho que não vai dar não, então vamos caio aqui na Proctor Vou fazer mal É, vou com o Proctor mesmo Um cara que vai ali na ponta Trazendo pra quem não sei, aquele cara lá, Mickey Que tava lá, com aquele ponto de pata lá O metralhador da ondas Vou pegar essa P90 aqui Opa Pra quem não sabe Eu adoro jogar de... Esqueci o nome Caramba Sniper Dê-tei koska É aí 繼 找ei E aí Eu vou colocar Tô E aí Aí Tô Tô Tem outro aqui, é Caramba, não tem nela Derrubei Caramba, mas aquele de frio que matei Nossa, tô sem Tô sem coisa de furo Ah, não vai fugir de mim não Vou tomar uma pastolinha mesmo Pronto Tem um ali em cima, porra Nossa, tem um ali, eu nem vi Pronto Na cabeça O kit, né, é só pra dar aquela ajuda Já foi três, era pra ter sido quatro Apareceu um negócio ali, não sei por que que não contou pra mim Bom, até agora Nada tão difícil Aquele cara que eu matei lá embaixo Mochilão O cara que eu dei aquela derrubada normal de leves Morreu por aqui Por aqui Morreu por aqui Nossa, eu nem sei onde eu matei o cara Matei ele aqui perto e depois morreu Não tem ninguém aqui pra me desafiar, não Vamos ver o que mais Então Um squad já mantu tudo bem, né Mantu um cara ali Só se o cara levantou ele, ele morreu de novo Então, eu não sei o que está acontecendo Isso está acontecendo não? Olha a minha granada A minha não está fechada Para vocês verem que da hora Eu ainda tenho mais uma granada Que é aquela de pirata Nem eu mostro depois para vocês Preciso matar mais um para dar Que eu já matei um squad Tem uma factor control Nossa Pronto Me livrei Um squad Eu preciso de mais munição de sniper Eu acho que eu não sei Se eu sei eu não Quanto é aquilo Que nem eu Estou lembrando mal O que é aquilo Peguei essa moto aí Que está vaga, né? É, acho que o negócio É o dropper É isso Como se fosse um super dropper Alguma coisa A gente já pode trocar A carna 98 Dá para uma W do reino Caramba, mano Nem vi o cara aqui pelas costas Morre Oxi Como assim, mano? É isso Ele não morreu, mano Como assim, parça? Eu estava ali pegando do nada Mas colocando um pouquinho mais de vidro Eu tinha levado Essa pessoa E poupou ele É Leo Bom, galera Eu vou pegar só mais uma Desse negócio aí Olha só mais uma Desse jeito E dessa vez Trocar um pouco de roupa, né? Para não ficar o vinte Com essa mesma roupa Como eu acho que eu nunca Joguei de mulher E a galera talvez não goste Porque eu gostei Joguei de mulher? Não sei Vamos pegar a Kelly Eu coloquei Coisas aleatórias nela, tá bom? Então não venha me encher o saco Nos comentários De óculos nela Para ficar diva Tem esse aqui também Mas Não, não cola Vou pegar outro Estou zoando assim, não Não tem esse kit inteiro? Não, não tem Então eu vou pegar esse aqui Esse aqui, ó Para ficar da hora Tem um kit inteiro desse Nossa, também não tem um kit inteiro Não tem um kit inteiro De nada aqui, hein? Pelo amor de Deus Deixa Isso daqui Vamos mudar a camisa dela Camisa da seleção, né? Para dar aquela batida Aqui eu tenho que Vou ver ela Com essa Com esse aqui, né? Vamos ver Não sei qual calça Fica mais braba É, acho que esse daqui É, acho que assim já tá bom Inclusive uma arma que eu esqueci De colocar aqui Eu acho que quase todas as vezes Menos de algumas vezes Deixa eu trocar Vou colocar esse aqui Paraquedas Eu tenho esses daí Eu tenho esse, esse, esse Esse daqui Infelizmente é temporário Vamos continuar Com essa daqui De trovão Não Colocar esse daqui Pincos de chuva Prancha Vamos continuar Nossa, a prancha aqui Era a que eu tava usando Da hora Vamos pegar essa daqui Ah Esqueci de colocar essa Aqui ó Da MP5 Eu tenho essa skin E tenho essa Que são permanentes, tá? É permanente 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 E essa outra aqui Da bomba Que eu falei para vocês Que eu tinha também Os emotes Eu tenho Oi A palminha E o Debi E galera É o relatório do Buya Eu acho que eu não mostrei Para vocês, né? O meu relatório do Buya Vamos ver se consegui entrar Aqui ó Caralho Entre eles Sem querer Mas tudo bem Vamos ver aqui Vocês veem Então você Colheitou 117 servidas 117 da barate 118 É E vocês veem Se vocês quiserem Pasar o vídeo Essa tá 401 Partido de jogador Jogador Como que é Seu maior ranking Platina 3 Infelizmente Só Platina 3 É isso aí Inclusive Vamos ver se tá aqui Não Acho que tá mais pra frente Seu melhor desempenho Foi na temporada 9 Ou seja Na temporada passada E aqui ó Sua parceira Mas confiar Depois de 91 Jogos de Buya Vocês passaram Por muita coisa juntos Pessoas que acham Você confiável Renato 5404 Canal Caramba Não pode entrar agora Não filho Eu tô no meio do vídeo O cara me chama No meio do vídeo Pô Fica entrar de novo Ai galera Você que tá assistindo Esse vídeo E é um desses três Se sinta Honrado Esse Renato Sei lá o que Eu não lembro Quem é Não sei Nunca nem vi Não lembro Quem é O Naruto O Naruto 190 345 É o meu amigo Danilo E o É o terror Sei lá o que É meu primo Eu acho que é meu primo Isso daí Porque eu tenho dois É o terror lá Vamos ver Eu dou o que você venceu E tal Para o vídeo E aí pra Vê se vocês quiserem Isso aí Você coletou Na temporada Do passe de Do passe de elite Na No total 180 180 Menos Você completou Missões de passe Do jogo E aqui Títulos desbloqueados A Y Weapon Tag Parceiro mais confiável Eu vou ter Rony Isso aqui Lá Que eu acho Que é meu primo Mas se sinta honrado Aí O Foi considerado Acho que Amador Jogador habilidoso Rambo Guerreiro elétrico Galera Caso você não saiba O guerreiro elétrico Tem esse capacete Aqui Ó Esse capacete Aqui Que eu já usei Em alguns vídeos passados Se você não viu Corre lá Para ver Tá Vamos lá Então Último jogo Vamos lá Para a última vez O vídeo Eu sei que já está longo Né Mas Fazer o que Galera Não esqueça De compartilhar Esse vídeo Porque Nosso Meta agora É Chegar aos 70 inscritos E eu acho Que o nome Do meu canal Vai mudar Tá bom Não é confirmado Só eu acho Que vai mudar Não vai ser Mais Niki3000 E Se outro nome Olha aqui Galera Mais uma vez Estou em primeiro Com 153 emblemas Isso não significa Muita coisa Né Mas Até que ficou Meio da hora Minha personagem Tá Tem Tem Nikita Também Tem Olivia Paloma Eu não comprei Na época Que ela era de graça Quem me acompanha Mais tempo Sabe Que eu tinha Outra conta Acho que Uma ou duas contas Eu tinha lá Nessa Uma ou duas contas Eu fazia vídeo Aqui Eu perdi Essas contas E deu no que deu Entendeu Daqui uns dias Eu vou fazer Uma outra conta Só que dessa vez É uma conta De multis Uma conta Que Eu vou usar Acho que Só pra jogar Com skids Ou jogar Normal mesmo Não sei O que eu vou fazer Com essa outra conta Mas Vai ser assim Vamos cair Lá na BIMAS TRIP Dessa vez Sei lá Como que chama Eu vou tentar Fazer um Booyah Agora Ai Ai Se você é novo No canal Já vai deixando O seu like Se inscrevendo No canal Porque Você não tem noção Quanto a gente Precisa de paciência Para gravar Isso aqui Jocar direitinho E tal Eu vou tentar Matar 10 Igual eu fiz Nas outras partidas Que eu mostrei Para vocês Vou tentar Dar um Capa bonito De pistola Que foi o que eu fiz Às vezes Dos meus amigos Lá Os meus amigos Jogando E tal Eu tava Errando a mira Aí eu peguei Essa pistolinha Aqui Peguei ela Em bolso Matei o cara Isso porque Foi Capa De pistolinha Aqui a granada Uma ump aqui Né Pegar mais coisa Aqui Deixa eu já mostrar Para vocês A granada Eu não sei Já vamos subir Vamos subir Ver o que esse cara Tem para ruxar Com a gente Vou subir Normal Se eu ver ele Eu não vou ruxar Mas se ele ruxar Em mim Aí Aí o negócio Fica louco Outra granada Qualquer coisa Qualquer coisa Não mata ele De granada Que nós É zika Ó o cara lá Eu não vou ruxar nele Vou ficar de boa Tem um monte de cara Aqui Tem um cara lá Do outro lado Eu não vou ficar de boa Com ele Porque ele já Tá me atirando Tá Ela tirou Eu não vou dar dano Mas ele Ela já está tentando Me acertar já Tirou 12 Acho que vai me matar De 12 Eu também tenho 12 Deitei Ele cara Que estava lá Me atirando Cadê ele Ele me tirou Um baita De um dano Deixei ele ali Morrendo Isso Tipo Lá Que pena Ele deve tentar Vim salvar O parceiro dele Olha lá O que eu falei Ele vai terminar De matar pra mim Isso mesmo Não Obrigado Mochila 2 Caramba O cara está de que Deu um capo ali Deitei Demais matar Deixando a saudade Nossa Esse caia Esse eu não peguei Deixa eu me curar Primeiro Porque se continuar Eu vou pro buraco Cacete Deitei Tranquilo que eu estou controlando Tranquilidade Deitei Já estou zicando Na partida Tem outro Lá em cima Nossa Carada Matei Coloquei uma granada E eu estou quase morrendo Não estou achando kit E eu realmente Eu estou correndo do cara Não vou mentir Eu estou correndo do cara Porque eu não tenho kit Senão eu já estava lá Ruxando Mano Eu quero saber Onde é que tem kit Nisso aqui Se eu pegar um kit Eu vou lá Ruxar com ele Meu pai Deu tomar uma bala Aqui e cair Sai mori Mostra um lá em cima Nossa, mano Que raiva, tá me dando uma raiva Porque Aconteceu do jeito que eu queria Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo Eu sei que o vídeo ficou muito longo Mas dá like, se inscreve no canal e compartilha Valeu e fui